Salve rapaziada do meu canal, Filmeza Total Então mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal Ativa as notificações E deixa o like, Filmeza Rapaziada, vamos reagir ao vídeo aqui, mano Na onda de cruzção Ele fala do dia em que o Rafa Moreira foi quase cobrado Pelo Racionais Rapaziada, se vocês verem O que esse cara fez, mano O que esse cara Moreira aí fez, esse Rafa Moreira fez Vocês vão falar, caralho, mano O mundo artístico esconde muitas coisas, né Muitos vacilam, né Você vê o artista, você fala assim, esse artista é da hora Mas quando vai nos bastidores Você vê a vida pessoal do cara Não vale nada, mano O que o Rafa Moreira fez aí, tio Tá tirando E se quiser essa entrevista completa Sem eu interromper o vídeo, Filmeza, mano Tá aí na descrição Vamos pro vídeo, rapaziada, vamos que vamos Se você sobe no palco Pra discursar, tá ligado E na hora do resumo Você não desce pra trocar ideia Vai fazer igual o O Rafa Moreira fez com nós, tio Por que os caras não falam do Rafa Moreira, Biga? Porque tem que falar desses caras Porque daqui a pouco tá rico aí E pode acontecer de morrer Tomar um tiro sem saber por que morreu Aconteceu igual aconteceu com sabotagem Por quê? Porque o passado condena o presente, tio Tá ligado? Então os caras vão ramelando, ramelando Não, agora estão estabilizados Esquece, né? Esquece Não é só pra quem tem passagem Que o bagulho Você tem passagem A passagem é pra vida toda, tio Então, você vai pegar Aquele dia eu vi você falando aqui Do bagulho Os caras põem Ah, Rafa Moreira Rafa Moreira põe nós no debate E não colou Ele tava errado Ele não Mas essa fita mesmo Que o Wilson falou aí Sobre você ramelar E esquecer Aí fica no passado, tio Você vê o sabotagem Tava mudando O sabotagem tava mudando E você viu o que aconteceu, né, mano? Não colou E aí nós atravessamos a ponte toda Fomos lá na Zona Norte Cadê ele? Aí daqui a pouco ele liga pro Maurício Eu quero fazer um rap Tio, tem que ser homem, tio Tem que ser homem Tem que ser homem Ele colou na quebrada Deu aquela ramelada Nós não deixamos ele apanhar Trocamos em casa Não deixou Ele saiu andando Saiu andando Falei, ô Rafa, da hora Ele saiu chorando Falei, não, pá Saiu chorando, tio No resumo das décadas que aconteceu Ô, Rafa, vai embora Negão igual nós Já era O cara foi lá na casa dele Foi lá na casa dele Fez um rap Falando que E o cara vive pagando Vive pagando de Gangsta, né, mano? Nas músicas dele Dá uma ramelada Dessa aí, tio Tá tirando, hein? Tô de grote no capô Por que que os caras não É, tem uma música que ele faz Eu nem escuto o Rafa Moreira também Eu nem curto Eu nem curto Rafa Moreira, mano Nem gosto E... Mas eu vi já uma música Que ele fez, né, mano? Que ele falou Clô de Glock no capão Alguma coisa assim, não foi? Sei lá Só fiquei sabendo depois, né? Que ele tinha gravado essa música Mas eu não escuto o Rafa Moreira Parece que ele fez um ataque Ô, mano, eu não sei, né? Depois eu vou ouvir Como é o nome da música, rapazada? Que eu não sei Coloca nos comentários aí Por que que tu fala isso? Eu nem queria tocar muito nesse assunto Tá ligado? E sabe por que que ele não tomou um salve mesmo? Por causa... Porque ele foi cantar no show do... Do... Do KLJ Do KLJ Ele ia tomar um salve Certo? E não era nosso, não Porque teve outros caras nos batidores Que ficou fodido com ele Por quê? Porque foi moleque, tio Foi lá Não apanhou Trocou ideia Salve no resumo Fiz o rap Coloquei de groque no capão Certo? E os caras não armou nada Eu nem escuto o Rafa Moreira Daqui a pouco chega o vídeo Aí é o seguinte Nós colou em Campinas O que que ele fez? Na festa do Greg Ficou escondido dentro Escondeu dentro do carro E pôs a mulher na bala Vixe Vixe, mano É esses caras que vocês acompanham, rapazada Que vocês dizem que é Que ele é o... Ele que inventou o Real Trap Sei lá Cara, o cara colocou a mina no... Cê é louco, mano E eu vejo que os caras falam Enfim, ele fica pagando nas músicas de gangsta Que nem eu falei aí O cara vive pagando nas músicas Mas no mundo real não é isso Não tem nem respeito na quebrada Não tem conceito Não respeita nem um senhorzinho Ou uma senhora Né, mano Respeita o mano que tá ali Outro mano que tá ali Não tem nem conceito, né, mano Cê é louco Aí depois no outro dia Saiu falando, mano Então os caras falam Ah, os caras... Tem Rafa, ninguém tem Inveja de ninguém, não Não dependo desses caras Não dependo Agora A partir do momento que você vai lá E chama os caras E põe nós as ideias Nós atravessamos São Paulo Vão até a zona à noite E o cara não cola Puta, meia foda Nós atravessamos só a ideia O cara não colou Então Rafa Moreira Porra nenhuma, tio Tem que ser homem Tá ligado? Se nós fossem os caras maldosos Aí chega nos batidões Os caras falam É, e o Rafa? Rafa, nós já tô passando Na ideia Chamou nas ideias Num bagulho que ele tava errado Pagou de água Agora tá aí Se o cara ramelou Ele tem que ir lá E se desculpar Se eu não me engano Ele não foi nem lá se desculpar Ah, foi passado Já passou Passado nada, tio Passado condena o presente Que o Nelson falou Essa frase já disse Já disse tudo Passado condena o presente Se você ramelou Parceiro Vai lá Pede desculpa Fazer o quê? Esse é o artista Que vocês Acompanham Assim como vários Se você ver Cara que Curte rap E apoia a direita Eles tão apoiando Tudo aí Tem vários aí Que tá num rap Aí Tem vários aí Quero nem citar o nome Tem vários no rap Aí Que Pô, o público Né, mano Se os cara Tá apoiando Pau e Massal Tem vários cantos de rap Que tava queimado Tô prometendo Fazer algo novo Aí tá tirando Aí, tio Para tudo O rap Não aceita Vacilo Se os cara Tá apoiando É isso